Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu sou assim, assim, assim Eu sou assim, assim, assim Eu sou assim, assim, assim Eu sou assim, 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 assim Posso inventar mais um motivo pra disfarçar 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 Eu sou assim, 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 assim Eu sou 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 assim, 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 assim Obrigado.